Bom dia, galera do meu canal Fazendo uma estradinha aqui, galera Brasinho meio estreito Eu teria que jogar o material pra baixo, mas se eu jogar o material pra baixo, vai em cima da circa Eu tenho que jogar o material pra baixo E o meu meu avô vai ficar aqui Eu tenho que jogar o material pra baixo Eu tenho que jogar o material pra baixo Choveu pra nós aqui os fins de semana, galera Então vamos dar um pouco molhado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Epa, pedras Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí